A China disparou ao menos 11 mísseis balísticos agora de manhã em direção a Taiwan, em retaliação pela visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. O que também motivou o ataque chinês foi o envio para a ilha de quatro navios de guerra dos Estados Unidos, incluindo até mesmo um enorme porta-aviões com caças prontos para operar. O conhecido porta-aviões USS Ronald Reagan passou pelo mar do sul da China irritando Xi Jinping e estava atualmente no Mar das Filipinas. O porta-aviões está acompanhado de um cruzador de mísseis guiados, o USS Antietam, além de um destroyer, o USS Higgins, e um navio de assalto anfíbio, o USS Trípoli. A China já havia respondido, invadindo o espaço aéreo de Taiwan com 20 caças da sua força aérea. Por conta disso, o exército de Taiwan entrou em alerta máximo temendo a invasão repentina de tropas chinesas. E o temor aumentou ainda mais com a disparada desses 11 mísseis balísticos em direção à ilha. O mundo também está em alerta, pois uma nova crise econômica pode começar. A China considera essa mais uma provocação por parte de Joe Biden. Aliás, muitos culpam Biden pela invasão da Ucrânia. O presidente americano é acusado de testar os limites de Vladimir Putin ao ameaçar incluir a Ucrânia na OTAN para colocar bases americanas na fronteira com a Rússia. E o resultado, segundo a opinião de muita gente, foi a invasão e destruição do país comandado por Volodymyr Zelensky. Fala pra mim, você concorda que o atual presidente americano é culpado pelo desastre que aconteceu com os ucranianos, ao contrário de Donald Trump, que mantinha um bom equilíbrio com Rússia e China? Ao mesmo tempo, Biden teria abandonado os ucranianos ao ver que não poderia envolver os Estados Unidos em um conflito de tamanha magnitude, deixando a Ucrânia devastada. E muitas pessoas acusam Biden de estar fazendo o mesmo jogo arriscado com Taiwan, posicionando a poderosa marinha americana na fronteira marítima com a China e testando a paciência de Xi Jinping. E pra piorar ainda mais os ânimos entre americanos e chineses, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou Taiwan nesta semana. O grande problema é que Pelosi tem um histórico de críticas contra o governo chinês e apoiou os manifestantes pró-democracia em Hong Kong. A chegada dela em Taiwan provocou a ira de Xi Jinping e Vladimir Putin ao mesmo tempo, que fizeram ameaças muito graves ao presidente americano Joe Biden. Comenta aqui também se você acha que os Estados Unidos passaram dos limites com essa visita ou se a China, que está sem a razão, em querer tomar a força a ilha de Taiwan, assim como a Rússia está querendo fazer com as áreas separatistas da Ucrânia. E antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui, vale a pena eu te garanto. E deixe o seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força. Os mísseis disparados pela China são de curto alcance, chamados DF-11, já que a ilha está bem próxima do território chinês. Aliás, a China considera Taiwan parte do seu território. Porém, há relatos de que mísseis de longo alcance tenham sido utilizados nessa manobra inédita do governo chinês, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Helicópteros da frota chinesa foram vistos em Pintan e os navios chineses já estão posicionados ao largo da costa oeste de Taiwan para fazer frente à frota americana. Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, os projéteis foram lançados em ondas sucessivas por quatro horas seguidas, deixando um alerta máximo na ilha. A China se pronunciou dizendo que não haviam ogivas nucleares nos mísseis e, segundo o que foi levantado até agora, os primeiros disparos foram direcionados para alvos nas águas da ilha. Você acha que mais um conflito de grandes proporções entre a Aliança Ocidental e uma potência oriental está prestes a começar? Vai comentando! Taiwan pediu socorro ao Japão por conta de uma ofensiva chinesa. Mas antes de falar sobre esse ponto crítico, vamos dar um resumo da visita de Pelosi. Essa visita foi o motivo para o início de todo esse novo conflito. Ela chegou em Taiwan por volta das 23 horas do dia 2 de agosto de 2022. A parada faz parte de um novo itinerário da Democrata pela Ásia, que previa passar por Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão. Ela é a primeira presidente da Câmara dos Estados Unidos a visitar Taiwan em 25 anos. E o fato de uma crítica do governo chinês chegar em Taiwan em um momento que a China quer a ilha de volta sob o seu domínio foi como uma declaração de guerra aos olhos dos chineses. Não é só isso. Ao mesmo tempo que ela desembarcou, uma frota poderosa da marinha americana ficou posicionada na ilha, levando os líderes do governo chinês ao estresse. E esse avanço americano levou pelo menos duas respostas do governo chinês antes dos disparos dos mísseis balísticos. Uma do Ministério dos Negócios Estrangeiros e outra do Ministério da Defesa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse, pela palavra deles, que a visita da americana é uma violação severa do princípio de uma só China. Continuaram dizendo que, além de infringir severamente a soberania e a integridade territorial da China, prejudicaram severamente a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. E terminaram dizendo que os Estados Unidos emitiram um sinal severamente errado às forças secessionistas da independência de Taiwan. Já o Ministério da Defesa Chinês disse que colocou suas forças armadas em alerta e que lançará operações militares com alvos específicos. Essas operações são exercícios que incluem viagens aéreas e marítimas conjuntas no norte, sudoeste e sudeste de Taiwan, além de disparos reais no Estreito de Taiwan e lançamentos de mísseis no mar a leste de Taiwan, como já aconteceu hoje. A agência de notícias estatal Xinhuan disse que os militares chineses realizarão estes exercícios em torno de Taiwan entre os dias 4 e 7 de agosto. Já segundo o Ministério de Defesa de Taiwan, a China está tentando ameaçar portos e cidades importantes ao anunciar exercícios militares ao redor da ilha nos próximos dias. Porém, já é de conhecimento de todos que os caças chineses já invadiram o sudoeste de Taiwan. O próprio governo de Taiwan confirma a invasão dos caças. Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, 27 aeronaves da Força Aérea Chinesa sobrevoaram o espaço aéreo da ilha. Desses 27 caças, 22 deles cruzaram o Estreito de Taiwan, o limite da fronteira com o espaço aéreo da China. Uma série de tanques anfíbios foram mobilizados, levando um grande temor de que eles possam invadir Taiwan por terra, levando o exército chinês a começar um massacre, como aconteceu na Ucrânia. Navios chineses também estão ao redor da ilha, batendo de frente com a marinha americana, e criando automaticamente um bloqueio junto aos caças, impossibilitando que navios e aviões de Taiwan deixem o país. Taiwan pediu socorro ao Japão e às Filipinas, onde já negocia rotas alternativas de avião para furar o bloqueio criado por Xi Jinping para sufocar a ilha. E a China foi mais além. O governo chinês anunciou sanções a Taiwan, como a suspensão de importações de frutas e produtos de pesca, além de paralisar as exportações de areia natural ao governo taiwanês. A alfântica chinesa ainda suspendeu as importações de 35 exportadores taiwaneses de biscoitos e doces. Essas medidas visam pressionar Taiwan pelas vias econômicas. Antes da invasão da Ucrânia, o mundo considerava difícil um conflito entre China e Estados Unidos por causa de Taiwan. A maioria tinha certeza que tudo ficaria só na base da provocação. Mas depois que Putin surpreendeu o mundo com uma ofensiva violenta contra os ucranianos, que levou à devastação do país, autoridades de todo o globo estão mais cautelosas ao considerar a possibilidade de um conflito de grande escala mundial. Principalmente com a decisão do presidente chinês Xi Jinping ligar para Joe Biden e ameaçar o americano diretamente, falando para ele não brincar com fogo. Isso mesmo, Xi Jinping não fez essa ameaça através de um representante do seu governo ou através da imprensa. Ele pegou o telefone e fez a ameaça diretamente a Joe Biden. Os americanos não se intimidaram e Pelosi publicou no Twitter que a visita honra o compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar a vibrante democracia de Taiwan, cutucando diretamente o ego do governo chinês. E ela foi além, dizendo que a solidariedade americana com os 23 milhões de taiwaneses é hoje mais importante do que nunca, pois o mundo enfrenta uma escolha entre a autocracia e a democracia. Quando ela fala em autocracia, ela não faz menção apenas ao governo da China, mas também ao governo da Rússia, que há muitos anos está nas mãos de Vladimir Putin. No fim das contas, a americana deixou a ilha um dia depois da sua chegada e aparentemente não trouxe nenhuma novidade na relação diplomática entre Taiwan e Estados Unidos. A visita serviu somente para acirrar as tensões entre Pequim e Washington. Na visita, que durou menos de 24 horas, Pelosi apenas encontrou-se com a presidente de Taiwan e visitou o parlamento. Vale lembrar que o governo de Joe Biden aparentemente foi contra a viagem nesse momento em que os Estados Unidos já enfrentam uma gigantesca crise geopolítica na Ucrânia, mesmo o presidente americano sendo acusado por muitos como responsável pela invasão russa. E um novo foco de conflito em Taiwan seria catastrófico. Até mesmo o ex-presidente americano Donald Trump foi a público condenar a viagem de Pelosi. Porém, o presidente americano ficou de mãos atadas por alguns motivos. O primeiro, para não desrespeitar a divisão de poderes e tampouco parecer fraco, cedendo às pressões da China. Segundo, que por ser líder do Legislativo dos Estados Unidos, Pelosi tem autonomia para viajar para onde quiser, independentemente das decisões do presidente americano. Agora comenta aqui com a gente. Você acha que dessa vez um conflito em Taiwan pode começar ou vai ficar apenas na provocação entre Estados Unidos, e China. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Beleza? Muito obrigado pela força. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu! E aí E aí E aí E aí Amém.